Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado O Homem Duplicado, de José Saramago. Este livro foi publicado em 2002 e, bem, a gente só pode torcer para que este vídeo faça algum tipo de sentido, tá? O enredo do livro em si é até simples, a gente já vai chegar lá, mas, meus amigos, nós temos aqui uma história sobre duplos. Aliás, essa foi a semana dos duplos aqui no canal, né? Na quarta-feira nós conversamos sobre a comédia dos erros do Shakespeare, vou deixar um card aqui em cima e na descrição do vídeo você vai encontrar o link também, vejam lá. Mas tá, vamos conversar um pouquinho de boas, tá? Sobre o que é um duplo. Você já tá aí com seu cafezinho, seu chazito, pois é. Muito bem, um duplo é um espelho. Você já fez aquela experiência de ficar se encarando no espelho? Olhos fixos nos seus próprios olhos, tentando não piscar. Então, é uma experiência, no mínimo, estranha. E não é à toa que nós temos tantas lendas urbanas envolvendo espelhos, aí como, por exemplo, o Candyman, a Bloody Mary ou até a nossa loura do banheiro. Então, conjurar esses espíritos do mal envolvem espelhos. Se você parar pra pensar, espelhos são assustadores. Tem inúmeras histórias de terror que envolvem espelhos, até o Dina Wolf tem uma história de fantasmas que envolvem espelhos. A própria Alice, através do espelho, é uma história estranha? Para pra pensar, né? Então, assim, até as crianças já sabem que espelhos são esquisitos. O Renato Russo tem uma música em que ele diz, teu corpo é meu espelho, ou seja, o teu corpo é igualzinho ao meu. Então, teu corpo é meu espelho e em ti navego e eu sei que a tua correnteza não tem direção. Então, olha só, se você é meu espelho e eu me conheço e eu sei que a minha correnteza não tem direção, por que a tua teria? Olha a dificuldade de manter aí um relacionamento com uma pessoa que é o teu espelho. Enfim, tá lá o espelho. E isso tudo sem contar que espelhos muitas vezes te mostram, né? Te obrigam a ver aquilo que você não quer ver. Por exemplo, aquelas olheiras das noites mal dormidas, a flacidez da perda do vício, ou até mesmo as espinhas do adolescente. Espelhos são assustadores desde Narciso. Então, vocês lembram da história dele? Ele se apaixona, ele se acha tão lindo que ele se apaixona pela própria imagem refletida ali na superfície de um rio. Ele fica tão embasbacado com aquele reflexo que ele se hipnotiza e acaba caindo no rio e morrendo afogado. E nós temos aí incontáveis exemplos de duplos na literatura. Você deve estar lembrando aí de vários livros, tipo aquele do Dostoiévski. Mas quando o Saramago cria aqui seu par de duplos improváveis, né? Como um professor de história e um ator secundário de uma produtora de filmes B. O que você tem aqui neste livro é uma dupla que, teoricamente, não representa uma ameaça um ao outro. Nossa, o professor de história, né? O que que ele vai fazer? Ele vai me tacar um giz, né? Ou um cara que representa um balconista num filme B e que tem, sei lá, duas falas em duas horas de filme. Você tá vendo? Não são figuras ameaçadoras. Mas quando eles se descobrem, né? O Doppelganger um do outro, eles vão se enxergar como ameaça um para o outro. Veja bem, eles não são irmãos gêmeos. O duplo não é apresentado aqui como uma projeção da mente de um deles. Qual deles? Bem, o leitor aqui num dado momento da história descobre, né? Que um deles nasceu primeiro. Ou seja, o outro é que é seu duplo. E nesse momento aqui da história, eles até vão discutir um pouquinho sobre se essa questão de um ser original e o outro ser a cópia, ser ali importante ou não. Mas enfim, será que isso faz diferença? A questão aqui é duas pessoas idênticas, sem nenhum grau de parentesco. Simplesmente não há menor chance de que eles sejam gêmeos separados na infância, como foi o caso lá da Comédia dos Erros. Eles são apresentados aqui neste livro simplesmente como uma falha da Matrix. Então quem gosta dessas teorias malucas, né? Quem cresceu assistindo Arquivo X como eu, já ouviu histórias sinistras sobre duplos, né? Inclusive tinha lá no final do Orkut, né? Uma comunidade dedicada a essas histórias envolvendo duplos e coincidências. Mas tá, para efeito de resenha não importa aqui quem é o original e quem é a cópia, tá? Isso aqui vai ser discutido brevemente no livro, como eu disse para vocês. Mas vamos lá então. Aqui, o Antônio, ator, é a cópia exata do Tertuliano, que é um professor de história. Tertuliano Máximo Afonso, inclusive, né? Você tem que dar o nome e sobrenome dos personagens aqui o tempo todo. Aqui, esse nome, Tertuliano Máximo Afonso, está como um efeito ali de ineditismo. Mas assim, esse senso de ineditismo para esse nome, para mim, perdeu totalmente sentido. Porque quando a gente se mudou aqui para São José dos Campos, a gente viveu bastante tempo em uma rua chamada Tertuliano. Mas eu acredito que a maioria dos leitores deste livro nunca ouviu este nome antes. Então tá, por que este nome é importante? Bem, perceba que a mãe do Tertuliano tentou proporcionar um nome único para seu filho. Mas não adiantou nada, porque outra mãe teve um bebê e lhe deu um dos nomes mais comuns do mundo, que é Antônio. E o bebê dela é idêntico ao Tertuliano Máximo Afonso. E aí o curioso aqui é o seguinte, cada cicatriz de machucados da infância e da adolescência também está no outro exatamente no mesmo lugar. Eles se examinam num dado momento aqui do livro, né? Eles tiram as roupas e ficam ali observando um ao outro. Se um deles é circuncidado, o outro também é. Não há explicação. Mas aqui nós temos aquele ator que está seguindo sua carreira. A cada filme que faz, ele consegue mais falas, então ele vai galgando posições ali, com sua arte de bem imitar, né? De fingir ser outro no cinema. Enquanto o professor de história, lá em sua carreira, está defendendo a tese de que a história, com H maiúsculo, deveria ser estudada, principalmente pelos alunos secundaristas, de frente pra trás. E não de trás pra frente, como tradicionalmente se estuda história. A questão aqui é a seguinte, a linha do tempo convencional permanece. Você só deveria inverter a direção da linha do tempo. Então este é um dos temas aqui deste livro, hein? Mas vamos lá. Como é que eu faço para entender como foi que eu vim parar aqui? Eu paro tudo e volto para o lugar onde eu estava antes. Mas assim, eu não me teletransporto. Eu refaço os meus passos. Refaço exatamente o mesmo caminho até entender o que aconteceu. Não há necessidade de eu voltar ali para as minhas primeiras memórias da infância. Então vou usar um exemplo aqui que eu sei que acontece com muitos de vocês. Será aquela coisa de abrir a geladeira e automaticamente se esquecer do que você foi buscar ali? O que eu faço nessas situações? Eu me esforço mentalmente para me lembrar o que é que eu fui fazer ali. E para isso, na minha cabeça mesmo, eu volto no tempo. Eu vim da sala, estava vendo TV, senti sede e vim buscar água. Pronto. Eu não preciso voltar para o dia em que nós compramos aquela geladeira, muito menos para, sei lá, a história da criação dos refrigeradores. Então é isso. Ele entende que os alunos terão mais interesse em entender o seu estado de coisas, em estudar a história com letra maiúscula, se ela fosse ensinada dessa forma. Então este livro também vai lidar com essa ideia, né, da linha do tempo, né, cuja direção pode ser invertida. E aí nós temos o seguinte questionamento. Ora, se eu posso inverter a direção de uma linha do tempo, será que é possível atravessar de volta o Rubicão? Mas tá, vamos ao enredo do livro, que eu tinha comentado com vocês que é até simples. Então, tudo começa aqui com esse professor de história que aparentemente está deprimido. Então você tem ali um colega, né, que trabalha com ele na escola, um rapaz que ensina matemática. Então, esse professor acha que ele está deprimido. Sua namorada também acha que ele está deprimido. Essa namorada é uma figura estranha aqui nessa história. Ele não liga muito para essa namorada. Ele se divorciou recentemente e ele também nem se lembra do motivo do seu divórcio. Ele vai vivendo a vidinha dele. Então ele vai para o trabalho, ensina lá as aulinhas dele, tem lá aquela teoria de que a história deveria ser ensinada ao contrário. Mas vive aquela vidinha pacata de ir todo dia ao trabalho, voltar para casa, corrigir as lições dos adolescentes ali, ele dá aula para o secundário. E é isso. Ele não liga muito para o que está acontecendo ao seu redor. Então chega um momento em que aquele professor de matemática, que é um cara prático. Então aquela coisa, né, 2 mais 2 dá 4, você quer se distrair? Vá ver um filme. Que tal alugar um filme na locadora, não é mesmo? Então, aqui nós estamos falando de um tempo longínquo, em que existiam as locadoras, os vídeos cassetes. As pessoas ainda estavam relutantes em trocar sua máquina de escrever por um computador muito mais silencioso. Para achar alguém, era preciso ter uma lista telefônica e torcer para que a pessoa estivesse na lista. Vocês lembram dessa época? Era uma vida mais simples, né? Então, tudo isso está aqui neste livro. Mas tá, ele vai até a locadora alugar o filme que o professor de matemática lhe indicou, né? Já que é para se distrair, o cara está meio deprimido, vou indicar uma comédia. Uma comédia boba. Então tá, ele chega em casa, coloca o filme no videocassete e lá está ele, na tela. Aquele ator ali que ele está observando parece muito, mas assim, assustadoramente muito consigo. Só que de bigodes. E aí tá, aquele filme foi lançado cinco anos atrás. Mas aí ele se lembra também de que cinco anos atrás, ele também usava bigodes. Da noce. Ele fica obcecado com aquele ator. Ele volta à locadora, aluga todos os filmes daquela mesma produtora e não da outra. O cara aparece fazendo pequenos papéis ali em praticamente todos aqueles filmes. E alguns daqueles filmes são bem recentes. Ele tenta descobrir o nome daquele ator, depois ele procura por esse cara na lista telefônica e não descansa enquanto ele não encontra aquele cara, né? Face a face. É aí que o livro vai dar uma guinada. E eu não vou contar para vocês o desenrolar aqui da história, fiquem tranquilos, não vai ter spoiler neste vídeo. Porque o final é meio surpreendente mesmo. É daqueles. Se preparem. Mas então, quando eles se encontram e o livro dá essa guinada, você também vai ficar preso pra caramba nessa história. Você precisa entender o que está acontecendo exatamente. Quem são esses dois? Como é possível que eles sejam tão idênticos? E será que isso é possível mesmo, né? São tantos bilhões de pessoas no mundo? Não seria de se esperar que existam duplos mesmo? E o que você faria se você encontrasse o seu duplo? Mas tem que ser idêntico mesmo. Então, a mesma marca de nascença, o mesmo astigmatismo, a mesma ralada que você deu no tornozelo quando caiu de bicicleta, as pintas, né? Também exatamente no mesmo lugar. E é isso. Aqui você tem um Saramago acompanhado de Alice enquanto ela entra no espelho e ele fica parado ali olhando para aquele espelho pensando, tá, mas e se um dia eu acordar e encontrar alguém igualzinho a mim? Como isso me afetaria pessoalmente e também as pessoas do meu convívio? E o senso comum? Aqui neste livro, a partir do momento em que o professor de história se dá conta de que ele descobriu o seu duplo, ele passa a sentir uma presença dentro de casa. Quem seria essa presença estranha? O senso comum. Então, o senso comum é um personagem aqui dentro deste livro e ele é aquele tipo de personagem que joga várias verdades na cara do professor de história e fica tentando puxá-lo para a realidade o tempo todo. A presença, literalmente, né, do senso comum aqui neste livro vai fazer com que o leitor duvide de que aquele duplo realmente exista. E se é que ele realmente existe, né, afinal de contas aqui neste livro ele é tratado simplesmente como uma outra figura que vive uma outra vida, faz ali um outro, sei lá, tem uma outra ocupação, tem uma outra esposa, a vida dele segue de outra forma. A gente está falando de uma outra linha do tempo. Então, como agiria o senso comum a partir do momento do reconhecimento dessa falha da Matrix? Cara, é um baita livro. Mas aquilo também. É uma obra aberta. O final deste livro é aquele tipo que vai te fazer ter vontade imediata de reiniciar a leitura. Você vai se pegar pensando, caramba, deixei passar muita coisa. E essa foi a minha primeira leitura do livro, é um livro para o qual eu pretendo fazer releitura no futuro, porque eu também tenho essa mesma sensação. Mas, sendo uma obra aberta, ela está aberta aqui a interpretações diferentes. Então, ontem à noite a gente acabou revendo o filme sobre o homem duplicado do Denis Villeneuve. É um filme com o Donnie Darko também. Então, naquele filme você tem a interpretação desta história do diretor daquele filme. Ele vai te dar uma explicação, que é uma explicação até boa, só que ele vai modificar personagens, situações também. Ele vai tentar te convencer de que é aquilo ali que está acontecendo no homem duplicado. Então, é um filme bacana pra caramba de se assistir depois da leitura deste livro, ou volta a reforçar, para que você tenha essa interpretação que pode ser bem diferente da sua para esta mesma história. Mas tenha em mente que aquele filme deixa de forma a parte muito importante deste livro, que é aquela discussão da linha do tempo, cuja direção pode ser variável. Naquele momento em que você se percebe sem entender o que está acontecendo, ou sem acreditar naquilo que está acontecendo, o que é que você faz? Então, quando você estiver chegando às últimas páginas deste livro, lembre-se deste detalhe importante da história também. Mas é isso, pessoal. Esse é aquele tipo de livro que pode até ser cansativo, porque né, Saramago é aquela criatura que não gosta muito de parágrafos, não é mesmo? Mas eu adoro. Você entra aqui na cabeça desses narradores maravilhosos, que vão te contando mil coisas e vão fazendo associações, jogando tudo ali no meio. Chega uma hora em que você meio que se perde ali na linha de raciocínio do narrador, você precisa voltar um pouquinho, mas vale a pena. Porque é um baita de um quebra-cabeça aqui, ó. Para quem gosta desse tipo de história que exige, e que ao final não vai te entregar um desfecho satisfatório, você vai montar o desfecho que você achar melhor. O diretor do filme montou o dele. É um livraço, pessoal. Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês já leram este livro, e se já faz tempo que você leu este livro, vale a releitura. E para você aí que nunca leu O Homem Duplicado, ó, de Kona. Mas é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E é isso aí. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto